O que você deve fazer quando há contaminação em queijos? Vem comigo solucionar esse estudo de caso total prático em RT e consultoria de alimentos. Quando é detectado que um queijo está contaminado, você deve, primordialmente, fazer a coleta de algumas informações como registro das vendas, o número de pessoas que passaram mal e o acompanhamento das etapas de produção. Depois, você deve partir para as análises laboratoriais. É de extrema importância averiguar o produto contaminado e amostras da matéria-prima. Verificação encheu o FLIFE. A terceira etapa é fazer um levantamento das principais causas e criar um plano de ação para solucioná-las. Passo 4 – Comunicar os órgãos locais para que seja feito o recall imediatamente. Tiação esto é espéna. formerly para os órgãos locais. Entre a América das gridirão em ação. Comuncountação. Os órgãos locais. Comunicação. Comunicação.